Eu me entreguei, decretei que eu... Ai, Dinda, mas é isso que tá me agoniando, sabe? Eu queria tanto voltar a cantar. E por que não canta, gente? Menina, mete a boca, abre a boca mesmo. E o que é isso? É que agora tem minha filha também, né, Dinda? Ih, mas não se prende esse negócio de filho, não. Filho depois que cresce, dá um pé na bunda da gente. No meu caso, eu prefiro uma outra coisa na... Mas tudo bem. Eu pensei até em falar com o Sérgio, com o Paulista. Pra fazer o quê? Um trio? Não, ô, Pamela! Não, o negócio hoje é dupla. Sentaneja, acabou. Não, eu ia pedir mesmo. Era pra eles me dar uma força pra eu voltar pra carreira, entendeu? Ah, não, então você fala assim. É, pra voltar pra carreira, fala com o Sérgio. Sérgio é um empresário de Jefinho. Jefinho, Natália e coisa. Pois é, mas aí é que tá. O Jefinho não pode saber porque ele é contra. Ai, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Já sei como é que eu posso te ajudar. Cidinho. Cidinho é ótimo. O menino é ótimo. Ele é empresário, mas é pequenininho. É mais que eu gosto de showzinho de bar, pequeno, entendeu? Cidinho é ótimo, é tudo depilado. Nossa senhora. A pessoa vai fazer isso por mim. Eu vou falar com ele, peraí. Oi, Cidinho. Oi, tudo bem, querido? Olha só, tô com uma amiga aqui que é praticamente uma inveja de sangalo, menino. É, você dá ajudinha pra ela que depois eu prometo fazer aquele agradinho seu, entendeu? Aquela língua de veludo que você gosta, entendeu? Que é que vai enrolando lá, entendeu? Pronto, já mandei o recado pra ele. Acho que ele vai te ajudar. Não sou tão fácil pra te agradecer. Ah, não precisa fazer mais nada não, meu irmão. Faz só um favorzinho pra mim. Ah. Pega uma pipoca que tá ali dentro. Uma pipoca que tá lá fora aí. E depois você joga aqui nesse... Você tem cabaço? Ixi, eu perdi fastidão. Então, bota nesse cabaço aqui a pipoca. Pronto. Nossa, ela ainda vai fazer um trabalho pra abrir meus caminhos. Não, menina, não. A gente vai pro cinema agora, querida. Você não sabe quanto é que tá o olho da cara um combo de pipoca. Aqui eu já vou levar junto o cabaço, entendeu? A pipoca. É tudo certo. É. Então, mano. O sucesso do seu comercial de petróleo atraiu um monte de anunciante, velho. Agora que você quiser vender, você vende. Quero vender nada não. Ih, pra mim tá tudo bom. Não sou ganancioso. As coisas que eu tenho, tá bom. Não, mano. Tem que aproveitar o sucesso, velho. E outra coisa. Escolher um comercial de... De? De? Que que é isso? Angélica fazendo videogame? Tá aí? E? Fala, bagulho. Não, mano. De cerveja pra você. Você vai ser a estrela do bagulho. De cerveja? Pô, mande aquela mulher vem tudo pingando assim com o mamilo. Ah, tô vendo como se fosse assim, velho. Não, não. Não é que tá. O contrário disso. Por que as mulheres veias? Não, mano. Nada a ver. Ah, tá vendo se for também? Não tem problema que depois que nós bebemos a capsaça, tudo que a mulher fica bonito. Ó, ó. A parada é a seguinte. Isso que era uma coisa mais feminista dessa vez. É a ideia da mãe do anunciante lá. Ah, não vai botar aquelas coroas também? Como se estivesse passeando em coisa de passeata com aquele sei... Como se estivesse com uma moeda no fundo do saco? Pum! Lá na virilha? Não, mas para de ser tosco, velho. E outra coisa, você fez sucesso toda a sua carreira com música machista. Você tá ligado, né? Xavasca, a trôlia, a soca-soca. Não, romântica. Enfim, esse comercial, a parada vai ser assim. Você vai lá, toma tal cerveja, fica mais cavaleiro, mais sensível com as mina. O que é, para ser feminista ou ser mentiroso? Porque desde quando o homem bebe e vai ficar mais cavaleiro, sensível com as mina. Vai topar ou não vai? Eu topo, eu topo, beleza. Tá, vou lá chamar a dona Áurea, tá no hotel, ela quer te conhecer. Ela é a mãe do anunciante, Jefim, ó. Então, se controla, firmeza? Não, eu tô controlado. Ela é coroa? Ela que manda na parada toda, é coroa. Coroa? Dentadura, usa? Não sei, mano. Se tirar, gaveta do toca-fita, até no copo d'água. Tá, eu vou... Eu vou chamar ela, tá, Jefim? Relaxa, mano. Se controla aí. Não, eu tô tranquilão.